Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! E olha só quem vai fazer um intercâmbio novamente! Eu já coleciono cinco experiências como intercambista aí pelo mundo afora e vocês lembram do meu intercâmbio pra Nova York em outubro do ano passado? Eu estudei na Kaplan do Sorro durante duas semanas e foi uma das experiências mais legais da minha vida. Morei em uma residência estudantil, tive essa vida agitada de Nova Iorquina e, nossa, eu sinto muita saudade dessa viagem e dessa experiência. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse intercâmbio, então eu vou deixar nos cards pra você caso você ainda não tenha assistido, seja novo por aqui. Esse ano eu vou estudar novamente na Kaplan, mas dessa vez no Reino Unido. Eu falei que esse ano seria um ano bem europeu, né? Teve meu mochilão lá pelo leste europeu em maio, depois a minha viagem pra França com a Bru e agora eu vou fazer um intercâmbio de três semanas no Reino Unido em três lugares diferentes. Além do Reino Unido e dos Estados Unidos, a Kaplan também tem escola na Irlanda, na Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição, no primeiro link, pra vocês conferirem, porque é uma escola que eu indico de olhos fechados. Eles são ótimos, o método de ensino deles é incrível e vocês vão ficar sabendo mais aí conforme os vídeos sobre o intercâmbio forem saindo aqui no canal. Falando nesses vídeos que vão sair aqui no canal, a minha ideia é ficar uma semana em cada cidade fazendo um tipo de curso diferente pra ter esse gostinho e também mostrar pra vocês como seria um intercâmbio um pouco mais longo em cada uma dessas cidades. A Kaplan aceita alunos a partir de uma semana do intercâmbio, então se você tem quatro semanas pra tirar pras suas férias, por exemplo, no ano, né? No ano inteiro, você pode fazer metade intercâmbio, metade passeio. Qualquer pessoa que, mesmo não tendo um horário tão flexível assim, consegue destinar um pouco do seu horário, do seu ano, né? Pra priorizar e ter essa experiência de intercambista. Falando nisso, né? De semanas de intercâmbio e tal, fica ligado lá no Instagram porque em breve a gente vai ter uma novidade pra vocês. Bem especial, tenho certeza que vocês vão gostar. As cidades que eu escolhi foram Oxford e Liverpool, na Inglaterra. E Edimburgo, na Escócia. Sim, eu vou voltar pra Escócia, eu tô tão feliz! Em Oxford e em Edimburgo, eu vou fazer um curso intensivo de inglês. E em Liverpool, eu vou fazer o Regular English, que é aquelas 15 horas semanais. A maior diferença entre esses dois cursos, né? Como o nome já diz, o intensivo são mais horas eletivas ali que eu vou ficar me dedicando não só a aprender o idioma, mas também todo um enriquecimento cultural e um pouco fora da caixa e não ficar ali só na gramática e nas coisas do curso comum. O intensivo serão 21 horas semanais, mais 5 horas de K+, ou clube. Eu posso escolher o K+, é uma plataforma deles bem sensacional pra você continuar estudando mesmo em casa, não estando na escola. E os clubes, você pode escolher clube de livro, clube de teatro, clube de conversação pra falar sobre seriados, vários clubes diferentes. E você participa desses clubes com outros alunos da escola. É bem bacana também pra fazer amizades e pra ganhar um vocabulário diferente, né? Você vai estar falando sobre coisas ali bem diferentes do que você falaria no seu dia normal como um intercambista. Em Oxford, eu vou fazer o Real English como eletiva, que vai me ensinar a falar o inglês na prática, sabe? É o inglês do dia-a-dia, é o inglês diferenciado, o inglês um pouco mais local do que costuma ser nos General English. Em Edimburgo, eu ainda não sei, mas eu vou poder escolher a eletiva que eu quiser e eu já tô ali pesquisando entre as opções. Então, acompanha os próximos vídeos pra vocês verem tudo que eu vou estudar, tudo que eu vou aprender por lá. Eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Uma outra coisa também bacana, já que eu vou ficar em três lugares diferentes, é que em dois deles, eu vou ficar numa casa de família, numa host family. Então, em Edimburgo e em Oxford, na Inglaterra, eu vou ficar em casa de família. Em Liverpool, eu vou ficar numa residência estudantil. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre as diferenças entre acomodações de intercâmbio quando a gente compara a host family e a residência estudantil. Quais são os prós, quais são os contras e tal. Enfim, vai ter muita coisa bacana aqui nos próximos vídeos. Eu só queria deixar esse vídeo aqui pra inteirar vocês do que tá acontecendo, porque uma hora eu estou na França, daí começam os vídeos agora no Reino Unido. E aí, o que tá acontecendo, Michele? Mas é só pra mostrar pra vocês que tá tudo certo. E é isso aí, vai ser um intercâmbio. E eu espero que vocês gostem muito do conteúdo todo que eu vou trazer pra cá. Além do General English e do Intensivo, todas essas eletivas e clubes diferentes que a Kaplan tem, você também pode estudar na Kaplan pra fazer um curso preparatório pra TOEFL, IELTS, provas de proficiência no inglês. Business English, como eu fiz lá em Nova York, que foi muito incrível pra você que quer aprender, ter um vocabulário ligado mais a essa parte business. E aí, o sol tá indo e voltando e tá mudando o tempo inteiro. Sol, não me ferra. E mais um monte de outros cursos. Eu convido você a acessar o site da Kaplan e também seguir eles lá no Instagram, arroba Kaplan Brasil, pra ficar por dentro de todas as novidades. Eles sempre postam dicas de inglês também muito bacanas. Você consegue ver um pouco da rotina dos intercambistas. E eu, provavelmente, estarei lá algum dia desse mês pra falar um pouco mais sobre o meu intercâmbio. Eu sei que alguém sempre me pergunta sobre valores de intercâmbio. E o mais legal é que no site da Kaplan, que tá aqui no primeiro link da descrição, tem uma calculadora online onde você consegue fazer o seu orçamento ali na hora e descobrir mais ou menos quanto seria pra você fazer o intercâmbio naquele lugar, naquelas semanas, na quantidade de horas de curso que você quer por semana. Enfim, você pode especificar cada coisinha e tirar a prova real na hora. Me deixa aqui nos comentários também quais vídeos você quer que eu grave a respeito. Rotina de intercambista, minhas impressões em cada uma das cidades. Enfim, coisas que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Me deixa aqui nos comentários também. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!